Oi, Frazones! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, gente, não sei nem como tá essa iluminação. Vamos lá. Melhorou? Não, né? Mas o vídeo de hoje é de novo aqui na sala, com a minha coxina. Por quê? Porque eu vou comprar as coisas pra botar nessa estante, galera. O que eu vou comprar? Também não sei. Também não sei. Queria que isso fosse ao vivo pra vocês me ajudarem, pra mostrar assim, falar assim, leva ou não leva, e vocês? Leva ou não leva? Olha, eu sou péssima, meu parceiro. Eu sou péssima. Mas eu vou comprar, vou levar vocês comigo aqui no canal. Acho que eu vou mostrar lá no meu Instagram. Então, por isso que eu falo pra você me seguir lá, porque as coisas acontecem em tempo real lá naquela rede vizinha. Então, já me segue lá, vai tá aqui, ó, aqui do lado. E vai tá o primeiro link aqui na descrição pra você me seguir, tá bom? Pra vocês que tão assim, tipo, Tatiana, de onde você tá tirando dinheiro pra fazer essas coisas? Então, gente, o TikTok tá a boa, gente. A boa é o TikTok. Ele tá dando 120 reais pra cada pessoa que ir usar a plataforma. No caso, assim, você vai através do meu link e também tem um código também. Se pedir o código, você bota o código. Você vai através do link, que vai tá aqui na descrição, o meu. Aí você vai lá, vai usar o aplicativo que, convenhamos, já é bom de ser usado. Aí o que você vai fazer? Vai ir aqui na descrição desse vídeo, clicar no link, usar lá o meu código e tudo mais, que vai gerar o seu código. Aí você manda pra outra pessoa, que manda pra outra pessoa, aí você manda... E assim vai, gente. E aí você vai gerando dinheiro. Aí de lá que eu tô tirando dinheiro pra fazer isso aqui, hein. Gente, eu vou mostrar o meu look aqui pra vocês. Eu pensei que ia mostrar, mas não tá dando nem pra ver. Vou botar vocês aqui embaixo. Ó. Esse é o look de meu moleque que vai comprar coisas pra prateleira, meus passeiros. Ó. Como eu vou andar bastante naquele calçadão de Nova Iguaçu, vou botar nos meus tênis mais confortáveis. Que eu vou caçar as coisas. E o meu amigo Thompson vai comigo, gente. O ó é que o Thompson não... Eu e o Thompson não temos uns de gosto parecidos, não. Ele vai querer dar sugestão, vou falar, amigo, que coisa horrível. Aí ele vai ficar com raiva, vai ser lindo, lindo. Que coisa, na bicicleta. Nova Iguaçu, calçadão, galera. Camila de Lúpas voltando pra comunidade. Cuidado, ele ganhou só 40 mil. Ah, Camila de Lúpas. É, cara, que coisa horrível aqui, hein. Gente, a Tantela não sabe nem o que ela quer escolher. Eu não, a gente tem... Tem até que ver quantos buracos tem que fazer. Que massa de anjo bonito isso aqui, bota na estante. O que que é bonita? Massa de anjo. Bonita esse troço. É, bota na estante, é quando você for deixar a chave, essas coisas assim, pra não deixar em cima da estante, deixa aqui dentro. Tô até vendo meu... Não sou bonito não, amiga. Óbvio que não. Vai fazer de cinzeiro. Cinzeiro esse troço, já tô até vendo. Que que é isso? Não, que que é isso? Que que é isso? Pra tu botar uma plantinha aqui dentro. Parece que é um montão de copo, um enfriado no outro. Letrinha. Jesus pra ser uma sala dançoada. Porta-retrato você acha muito brega? Amiga, porta-retrato ninguém nem bota mais nenhuma coisa. Poxa. Se tu quer botar porta-retrato, bate. Unzinho. Amiga, não tem mais isso não. Nossa, eu acho que casa de vó, e a casa da minha vó é casa de vó. A gente não tem nem foto, mas... Amiga, pelo amor de Deus, né? É um troço horroroso. Então, se não, eu não vejo gosto parecido, não. A gente tá numa loja aqui, ó. Cheia de planta de plástico. Ai, tudo, tudo. Já quero. Agora eu sou mãe de uma planta de plástico. Ai, ó. Vem, filha. Ai, que ódio. Não é mais fácil pegar o que tá dentro da caixa, não? A caixa tá vazia. De todas? Gente, vou mostrar aqui o que eu comprei, porque não deu pra mostrar lá. Um, porque eu tava com medo de ser assaltado. E dois, porque toda a loja que eu entrava tinha música no fundo, então ia dar direitos autorais no vídeo. Então, vou mostrar aqui. Era pra comprar coisa pra casa, mas eu comprei coisa pra mim também. E vocês já tão até vendo aqui, minha filha, aqui, ó. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Muitas compras de donões de casa. Eu comprei a extensão que tava aqui, tá? Que já tá lá. Deixa eu mostrar aquela coisa. Cara, a extensão é cara, gente. 70 reais. 70 reais a extensão. Mas é aquela que vem 4 coisas, assim. 4 bocas. Ai, gente, eu não sei. É uma extensão, né? Vocês querem saber qual é a extensão ou não, né? Gente, era pra sala. Mas olha que isso, meu Deus. Gente, eu adoro isso aqui. Brilho, ó. Ó, apagado. Vai cedo. Unicórnio. Vai falar que não? Vai falar que não tem nada a ver comigo? Gente, quem é pra zona de verdade, já me viu com o meu pijaminha de unicórnio. E, cara, tudo na minha vida. Me representa muito. Daqui vai ser pra reforma do meu quarto. Porque ele não sabe, vou reformar meu quarto. Então já tem esse item aqui de unicórnio pra botar lá de decoração. Gente, foi muito barato. Quanto foi isso? 10 reais. Não, não é meme. 10 reais na Prolar, gente. Aqui. Não é publi, não, tá? Tô falando porque realmente foi muito barato. Então quem quiser coisa de decoração, só ir lá. Quem ainda tem? Ui, tudo. Vou mostrar primeiras coisas de casa. Aí depois eu mostro o que eu comprei pra mim. Porque eu miro nas coisas, sim. Mas no lado consumista. Não deixa eu focar no que interessa. Então, vejo uma blusinha. Já quero uma blusinha. Pra quê? Também não sei. Eu não lembro os preços de nada. Mas comprei isso aqui. Que a moça falou. É de decoração mesmo. Que falou que dá pra botar data, entendeu? Que tem coisa pra botar data. Aí eu vou abrir. Que eu vou montar também com vocês tudo. Aí eu vou abrir e vou ver direitinho depois. Ah, prontinha. Uma prontinha falsa. Eu acho que eu vou botar assim. Porque o Rafael, olha, gente. O Rafael cismou de comprar isso aqui. Esse aqui é assim, ó. Entendeu? De decoração. Só que tudo que eu comprei é preto com branco. Aí vem isso aqui dourado. Eu tô com ranço. Mas o Rafael cismou com esse troço. Aí não sei se eu pinto isso aqui de preto. Mas acho que ele vai me matar. Ou se eu boto só isso aqui. Como quem não quer nada fingindo demência. Vamos ver. Vamos ver. Comprei aqui, Belinas. Um negócio que me representa muito. Entendeu? Vocês entendem? Vocês tão olhando? Me senti muito representada. Diz Rafael que é pra você botar coisas aqui em cima. Ah, gente. Eu trouxe. Eu trouxe. Por que eu trouxe? Eu não sei nem pra ver que eu trouxe, mas eu trouxe. Ele falou assim. Ah, amigo. Vamos botar um quadrinho. Só que só tinha quadro com frase ridícula de brega. Ah, gratidão. Que não sei o que. Eu, eu. Ah, gente. Eu sou uma vibe de gratidão. Não sou vibe de gratidão nenhuma. Aí a melhor frase que tinha é essa aqui, ó. A propósito em todas as coisas. Foi a frase que tinha mais a ver comigo lá. Porque o resto era tudo gratidão, gratidão. É, fica raio, hein. Na verdade, gente. O meu problema com a palavra gratidão é porque as pessoas usam muito, sabe? Tem essas pessoas muito good vibes no Instagram que me estressam. As famosas gratiluz. Gente, isso me estressa. Uma vibe muito... Ai, natureza. Eu sou grata. Eu sou grata. Tem que ser grata. Ai. Pô. Me estressa. Me estressa. Eu quero deixar claro que eu sou grata, entendeu? Só acho que a palavra gratidão ficou uma coisa meio cringe, assim. Ai, tá... Muita, muita gente fala e nem é grato. Ela é bobeira. A gente comprou esse trem aqui? Calma aí. Meu Deus. Quase quebrou tudo, meus parceiros. O maior medo de quebrar... Dá pra ver, ó. É negócio de cheirinhos. De cheirinhos. Nunca tive isso em local nenhum da minha casa. Nem em banheiro, nem em lugar nenhum. Aí, então, a pessoa falou que era pra trazer. Eu achei muito bonitinho. É branco. Ai, tá. Vamos lá. Vamos montar. Vamos montar pra vocês. Ai, toda hora eu acho que eu quebrei alguma coisa. Onde é que vai isso? Ah, tá. N lugar nenhum. Gente, é um kitzinho bem completo. Eu não lembro quanto é que foi, não. Mas eu acho que não foi... 35? Não sei. Olha, vem pedrinhas. Ó, ó, ó. Pedrinhas. Gente, cheio de suvaros. Ai, gratidão. Ó, ó. Um pouquinho a pedrinha, né? Vou botar só aqui na frente, pra enganar. Otário. Aí, eu vou botar esse aqui. Deixa eu ver, volta na foto. Uma hora depois. Tá, pronto. Olha aqui, gente. Ai, quebradinha. Foca nesse. Hum, ela é barroca. Comprei esse cheirinho aqui, gente. Eu lembro que foi 12 reais. Doze aí, alguma coisa. E esse era o melhor que tinha. Porque tinha uns troços de cheirinho que são tão fedorentos. E outra coisa, empresas de cheirinho. Vamos lá. Como é que vocês me botam o negócio tudo embalado? Eu vou comprar e não sei nem o cheiro do negócio. Como é que eu vou saber? Se eu gostei ou se eu não gosto? Tem que ter um troço pra você cheirar, né? Se é de cheirinho... Ai, o bagulho é tudo lacrado. Como é que eu vou saber o cheiro? Ai, isso aqui a gente abri assim. E esse aqui foi o menos pior, porque ele tem cheiro de desinfetante. Então, pelo menos, a casa vai ficar com cheiro de desinfetante. Ah, eu vou botar aqui já. Ai, meu Deus. Deixa eu botar muito. Gente, mas vai tudo? Não vai nem sobrar. Ah, vai tudo. Gente, foi tudo. Tudo. Acabou. Ai, tu bota isso aqui. Quase transbordou o negócio. Ai, ela faz a decoração dela. Acabou o negócio. Chocada que acabou o negócio. Chocada que acabou o negócio. A ver que isso aqui não é um destroy face. Mas olha que gracinha. Tá cheio de pedra aqui dentro. Olha, gente. Uma gracinha, um cacto. E é falso, tá? Tudo é falso aqui nessa casa. É que nem de verdade, nem ferrando. Tem trauma de aguar planta. Minha mãe, toda vez, tipo assim, todo dia ela mandava aguar as plantas. E minha mãe tinha muita planta. Então era uma coisa chata do meu dia. Pedia pra Deus pra ela esquecer de aguar as plantas. Porque ela queria as plantas, mas quem aguava era eu. Ah, eu, hein. Não, vai você. Você não quer planta. Então você que jogue a água nela. Chocada de pedra aqui dentro. Não, não, pô. Joga fora com as minhas pedras não. Quero minhas pedras aqui dentro. Paguei pelas pedras. Pode vir aqui. Eu, hein. Paguei. De decoração, foi isso. Agora eu vou mostrar o que eu comprei pra muá. Eu comprei essa blusa, gente. Que vai virar um uniforme. Eu sei, todo mundo tem. Mas eu queria ter também. Que é do Trev's. Contagnine. Gente, o tecido é bem grossinho, assim, sabe? Eu tô com medo só de, tipo assim, ser aquele preto. Que quando você lava, vai ficando encardido. Tipo, vai ficando perdendo a cor. Eu tenho só medo de ser esse tecido que parece. Provavelmente você já viu essa blusa. Porque todo mundo tem essa blusa. Sei lá. Todo mundo tem essa blusa. E aproveitei que como eu não tenho tênis preto. E como eu nunca tenho tênis da Adidas também. Comprei o tênis da Adidas. Comprei o falco preto, gente. Eu tinha esse modelo. Eu tinha esse modelo. Foca. Não quer focar, gente. Mas ele tava na promoção. Acho que ele foi 400 reais. Se eu não me engano. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a estante, gente. Mas, tipo assim, não ficou muito cheia, não. Porque... Porque eu não tinha também a opção, gente. Não tinha quase nada, hein. Inclusive, se vocês souberem de loja de decoração, me recomenda aqui na... Aqui agora tem comentário. Então, me recomenda aqui. Principalmente aqui na Baixada, no Aguaçu. Porque... Gente, não tem. Não tem nada. Aquela coisa é feia, beça. Olha, eu comprei essa planta de plástico. Entendeu, galera? 60 reais essa planta. Mas porque eu quis uma vibe mais vegana. Só que é de plástico por causa do mostral. Mas todo mundo sabe. Já falei aqui. Aí, o negócio de cheirinho ficou bem aqui, ó. A vibe. Gostei. Foi o lugar que eu mais gostei, ó. Ficou muito bonitinho. Tudo. E aí, gostei disso aqui. Gostei disso aqui. Aí, isso aqui, já não gostei tanto. Achei que ficou meio apagado. Botei dois livros conceituais aqui pra ver se dá um tchan. Vou ouvir no Pinterest. Aí, essa parte aqui, eu não gostei. Mas, vai ficar assim. Porque isso aqui, no caso, tudo, eu vou ter que tirar a porta. Então, assim. Tá ótimo. Tá perfeito. Mas olha o tanto tosso vazio ainda, ó. Enfim. É sobre isso, né, galera? É sobre o conceito. O conceito. O que que é isso? Ah, é a solidão de um lugar. Ah, sei lá. Eu vou inventar um conceito pra essa área. Mas é isso, galera. Ai, gente, sério. Essa planta de plástico deu... Um tchan. Vai falar que não deu um tchan essa planta de plástico. Mas espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo aí, ó. Dessa gastação de dinheiro pra encher o quê? Três lacunas. Que ódio. Mas, enfim. Um beijo. Deixa o seu like pra saber que você gostou desse tipo de vídeo pra eu trazer mais aqui no canal. comenta aqui embaixo onde que tem, gente, coisas de decoração pra eu poder ir atrás. Porque realmente não tinha muita coisa. Não tinha. Não é meme. Não estou mentindo. O meu é o Blue Travis. E é isso. Um beijo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram que vai estar aqui. Se você não tem TikTok, já falei como você ganha dinheiro. é só acessar o link aqui na descrição. Vai lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis.